O Espírito de Deus Fala a sua igreja Virei buscar os feridos Que foram lavados Do sangue do poder Do sangue do Filho Jesus Sendo meio muito em pé Eis que estou a volta e mato Se abrires entrarei Virei minha promessa E no repito tu serás Eis o canto de vitória De vitória Virei minha glória Virei minha glória Virei meu rei Jesus O rei Jesus Volta ali na luz Ressuscitou Damos vida ao pecador Breve Cristo voltará Quem vencer tu levará E eu serei seu Deus E ele será meu filho E essas palavras são fiel Eis o canto de vitória De vitória Veio A свет Damos vida ao pecador Damos vida ao pecador O Espírito de Deus Fala a sua igreja Jesus virá O reino vivo Jesus Ele deve virá